Vem que a noite já chegou, só você tem A coisa boa que me convém Aquele que que me faz bem, só você tem Mas ninguém sabe o que, porque não digo sei que não convém Aquele que que me faz bem, só você tem Mas ninguém sabe o que, porque não digo sei que não convém Desde aquele dia que eu estive com você Não me esqueci Da coisa boa que você me fez Então eu vi que você era Ponto alto na minha paixão E é aquele que, que opera O meu pobre coração Vem, 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 vem Aquele que que me faz bem, só você tem Mas ninguém sabe o que, porque não digo sei que não convém Desde aquele dia que eu estive com você Não me esqueci Da coisa boa que você me fez Então eu vi que você era Ponto alto na minha paixão E é aquele que, que opera O meu pobre coração E é aquele que me faz bem, só você tem